Olha do que nós estamos falando, são todas as confederações e centrais sindicais, isso joga fora, joga no lixo, não, não quero ouvir ninguém, essa é a prática do Bolsonaro, não ouvir, não querer saber o que está acontecendo. A vacina, sou contra, não quer ouvir um cientista, não aponta caminho, é só na desinformação, isso me chama de negacionista, eu defendi, eu defendi a vacina o tempo todo, a terra é redonda o tempo todo. É, 2024, coisas tipo essas estão sendo necessárias de serem ditas no Congresso Nacional. A terra é redonda o tempo todo, e vocês negam que a terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas, vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador, e eu que sou negacionista? Então, deputado Abílio, eu ouvi, não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço... O deputado Abílio, mano, meu Deus, cara, meu Deus, péssimo careca, um péssimo careca ele é. Peço a vossa excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo a todos nós aqui. O ministro educadamente escutou todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. Então, de ordem, o artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. Rapaz, já deu pra ver que o bagulho foi legal ontem na Câmara dos Deputados, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Isso rolou durante a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. E foi aula, né? Foi aula do nosso ministro Haddad. Tá, vamos seguir, vamos seguir que tem mais coisa pra mostrar. Vamos voltar lá, porque antes da intro nessa live a gente vai focar mais nesses cortes do Haddad. E aqui foi falando com o queridíssimo Felipe. O governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui, o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe, deputado. Leve a mão o que eu vou dizer, vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa... Mas aí se tirar as fake news você tira o principal material dos caras. Vamos mudar o país. Vou dar um exemplo pro senhor. O senhor tá colocando na conta deste governo, deste governo... O rumo dos precatórios, provavelmente. O pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim... O senhor... Satisfeito, Ciro Gomes! Não sei quanto o senhor gosta dos livros. O senhor tá pedindo pra eu voltar os livros. Mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, o senhor colocar isso na conta do presidente Lula... Aí presta atenção nessa senhora que tá sentada atrás do Haddad. Essa aí tem uma outra do outro lado. Presta atenção que a participação dessas moças é fundamental pra tudo isso que aconteceu ontem. Lula que nunca deu calote. Só teve dois presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação. Não importa. Fernando Henrique... De uma luta... Ninguém deu calote. O Collor deu calote. Ele destruiu aí parte da economia brasileira. E o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente. Paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. No final do governo Bolsonaro, a gente já tava falando que... Deixaram uma bomba fiscal pro governo Lula, né? E no caso era isso aí, cara. Você falou isso muito durante a transição, né? Tem paternidade isso aqui. Faz o exame de DNA, você vai saber que o calote... Então, pegue o caso... Pega o caso. Eu não falo isso. Eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca. Não vim pra cá pra isso. Vim aqui pra restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor tá mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado, tava na minha sala pedindo pra pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou um ano sem pagar a dívida de São Paulo. E o Castro talvez fique sem cargo hoje, hein? Por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila. E não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago no ano passado. Só vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. É muito fácil, né, cara? Porque, tipo, dá pra viver... Deixa eu botar minha cara grande aqui. Dá pra viver contando mentiras através de verdades, né? Basta você pegar um corte isolado. Eu acredito que a dinâmica atual das redes sociais facilita muito isso, né? A gente tá o tempo todo tendo que encurtar a comunicação, fazer vídeos mais curtos. Que, porra, dava pra fazer dois minutos. Aí dois minutos já não entra mais em determinada rede. Aí tem que cair pra um minuto e meio. Tem rede que é um minuto. Então, se a gente pega ali o deputado Felipe. Ele põe aquele gráfico. Ele vai falar, olha aqui. O Lula deu o maior calote. E o gráfico tá certo. Só que o calote foi herdado da gestão anterior. E aí a gente vê dois modos operantes da direita. Dois modos operantes. Acho que é um modos operantes. E a gente vê ali duas táticas amarradas que crescem em simbiose. A primeira, reproduzir o discurso do mercado de que não pode dar calote. Que é rombo. Isso tudo pra satisfazer o lucro e o rentismo do pior tipo de burguesia que a gente tem. Que é aquela que não produz nada. Nada. Tá, nenhuma burguesia produz nada. Quem produz é o trabalho. Mas essa, em específico, vive de especular a dívida pública do Brasil. Então, qualquer rombo que seja, qualquer déficit primário que seja, é um absurdo. Porque eles lucram com isso. Então, tem que ter dinheiro pra pagar a dívida pública. Os caras não querem saber se o Brasil tá reinvestindo, se o Brasil tá crescendo, tá desenvolvendo. Desmontaram a nossa indústria inteira com a Lava Jato. E aí não pode nem reinvestir. Por causa da meta fiscal. Só me lembro agora daquele... A charge do dinossauro da meta fiscal. Vou até procurar aqui, ó. E a primeira é essa, né? Essa falácia econômica, por assim dizer, da galera que trata economia como uma matéria a se tratar de negócios. E não de economia política, como deve ser tratado. E será que acha? É, achei, ó. Só tu procurar dinossauro meta fiscal no Google. Que já aparece. Ó, o Brasil tá praticamente assim, ó. Só esse meme aqui. Aqui. E agora, como fica a meta fiscal. É isso, né? É isso. Tem um Estado inteiro pra reconstruir. Tem uma indústria inteira pra reconstruir. E os caras falando de meta fiscal. O pior é ver uma cacetada de pobre defendendo esse discurso como se, meu Deus, o Lula está dando um prejuízo. Não, não, não tá dando prejuízo, não, mano. Pra ninguém. Pra ninguém.